Todo município tem que ter um plano diretor e o plano diretor deve ser revisto de 10 em 10 anos. No meu primeiro mandato, nós conseguimos construir o plano diretor de Ouro Preto primeiro. Depois, em outro mandato, nós fizemos a revisão do plano diretor. E agora, pela terceira vez, nós estamos revendo, segundo o ordenamento da lei, o plano diretor do município de Ouro Preto. É muito importante, é a reorganização espacial do município, onde nós nos localizamos, onde vivemos, onde construímos, onde habitamos, o que fazemos em cada espaço do nosso território municipal, na cidade e nos distritos. O plano diretor é o norte, ele orienta, ele organiza a evolução urbana, ele organiza a vida do município. Nós precisamos de planejamento, disciplina e o plano diretor é a grande baliza de todas essas ações. Por isso, a sua participação é muito importante. Até esta sexta-feira, dia 7, o plano diretor está aberto a receber inscrições de todos os cidadãos e cidadãs de Ouro Preto que quiserem participar, que tenham uma contribuição a oferecer. Venha conosco, a sua participação é decisiva. Vamos construir o novo plano diretor de Ouro Preto, o plano para os próximos 10 anos, para que Ouro Preto cresça com organização, competência e previsão de cada movimento importante para a cidadã e o cidadão do nosso município. Nós temos um encontro no site da Prefeitura e nas redes sociais. Participe do novo plano diretor de Ouro Preto. Participe do novo plano diretor de Ouro Preto.